Vamos trazendo aqui as informações, eu recebi aqui uma informação que tem um grupo de mães aqui da região Vale do Ivaí que elas estão fazendo uma campanha por causa daqueles desabrigados, aquele pessoal que na verdade foi atingido pela enchente em Rolândia, onde lá a situação está bastante complicada. E a gente vai buscar mais informações aqui até para que você também possa colaborar com essas pessoas que nesse momento estão precisando da ajuda também aqui da região Vale do Ivaí. Fala aqui com a advogada Aline de Vaipurã, traz informações para a gente. Como é que é o seu nome completo? É Cristiane Sting. Cristiane, quem é esse grupo que está fazendo essa campanha aqui na região Vale do Ivaí? O grupo é o Capítulo Demolê e o Clube de Mães do Vale do Ivaí, ligado à maçonaria. Nós estamos fazendo uma arrecadação de roupas, alimentos não perecíveis, até na sexta-feira. O nosso ponto de arrecadação é a FATEC aqui em Vaipurã. Nós estamos recebendo esses donativos lá no período da manhã e da noite. Então, quem puder colaborar, é muito importante que essas pessoas se encontrem em uma situação muito complicada. Sem água, sem roupas, sem alimentos. Então, a nossa ideia é mobilizar o máximo de pessoas, conseguir o máximo de doações, para a gente enviar para lá na sexta-feira. E essa campanha, então, ela vai até na sexta-feira, seria isso, ou até na quinta-feira? Até na sexta-feira. Até na sexta-feira. Isso. Agora, a situação lá, pelo menos o que a gente tem recebido, é que é uma situação bastante complicada, né? Isso, isso. Tem muita gente desgraçada, né? Sem água potável, inclusive. Então, o que a gente conseguir arrecadar vai ser muito importante para eles. E a FATEC fica no município de Vaipurã, mas as pessoas da região Vale do Ivaí, não precisa ser só de Vaipurã, que quiserem ajudar, vai ser muito importante, né? Com certeza. Nós contamos com a ajuda de todos. Vamos começar o ano ajudando quem precisa, né? Quem mora em Vaipurã sabe, a maioria do pessoal aí sabe onde é a FATEC, mas quem vai da região Vale do Ivaí pode não saber. Você tem como especificar para a gente o endereço? Sim, a FATEC fica na saída secundária de Vaipurã, né? Quem está saindo de Vaipurã vai passar bem em frente à FATEC. Exato, exato. Tem algum telefone de contato que é importante divulgar ou é levando lá mesmo na FATEC? O ideal é que as pessoas levem até lá. Sei, sei, sei. É para a gente poder fazer essa exploração no prazo mais curto possível. Agora, repete para a gente o nome desse clube de mães, doutora? É o Clube de Mães do Vale do Ivaí. Sei, sei. Agora, queria parabenizar vocês aqui pela iniciativa, né? Por estar se preocupando também com o pessoal lá de Holândia. E a gente fala que tem que ajudar o próximo, mas às vezes ajudar o próximo é mais fácil porque ele está ali do lado, a gente está convivendo, vendo ali a situação. Mas ajudar pessoas mais distantes, que é o pessoal lá de Holândia, quem está aqui ajudando seria uma forma até anônima, né? Porque você vai ajudar essas pessoas lá. Muitas nem vão saber que essa doação saiu do Vale do Ivaí, mas eu acho que aí é que é mais importante, que mostra o sentimento de solidariedade aqui da nossa região. Então, queria parabenizar vocês e dizer que qualquer projeto, campanha, nesse sentido, a gente vai estar aqui sempre à disposição, tá bom? Nós é que agradecemos pelo apoio. Tá bom, então. Obrigado pela sua participação aqui. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Um bom dia a todos. Bom dia. Aí falamos então com a advogada, ela trazendo aqui para a gente informações dessa campanha, né? Que eles estão realizando para arrecadar donativos, alimentos não perecíveis e também roupas para essas famílias que foram fortemente afetadas pelas chuvas na região ali de Holândia, na FATEC de Vaiporã. Você que é de Vaiporã e da região, leve lá as suas doações. E aí 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 E aí